Desafio de futebol, esse daqui vai ser diferenciado. Cada defesa do Genival vai valer 50 reais. Essa eu vou ganhar. Essa é o desafio pra você. É frente, é vida? É. É frente, é fadinha, pô. Aí, ixi. Caraca, bicho. Olha o medo de errar. O medo de errar fez eu chutar tão no canto que pegou na trave. Agora ele tá doido pra pegar. Eu aprendi a técnica do Neymar. Fico olhando o joelho do goleiro, ó. Na hora que eu tô pra sair, ele sai um pouco, aí já era. Fala aí, Genival, como é que é? Fazer, eu vou pegar um pênalti do Vitor aqui e vou pegar e vou mostrar pra ele, entendeu? Eu vou pegar. Quer bater igual o Neymar. Não foi defesa, não. Evite. Não foi defesa, sabe por que você chutou? Na hora que eu fui assim, ó. Pra trás, foi? Já era. Já começou a dar errado o negócio. Olha aí, pessoal, ó. Primeiro, hein? Primeiro já foi, já, ó. É isso aí. Eu vou caprichar mais. Isso não vai ficar assim, não. É, pessoal, mas se demora mais um pouquinho, deixa eu pegar a bola. Porque eu fui, né, ó. Vou lá. Negócio que eu tô com medo de perder dinheiro, né? Não, não, não. Tá vendo aí, pessoal, ó. Mais, mais cinquentinha aqui, mais um pênalti da Finguilha aqui com o meu amigo Vitor. Bora lá, Patrícia, filho. Bora lá. Olha a cara de felicidade dele. Vou pegar, eu vou pegar, filho. Vou pegar mais fírito aqui. Bora bater que eu vou pegar. Mas não pega mais nem um pênalti, cara. De bicicleta, bolaço! Bolaço, hein, Vitor? Aparecido aí, pessoal. Foi um gulafo, ó. Igual o Neymar. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Vou pegar agora, isso mesmo. Você vai me enganar mais, não. Mais cinquenta contas que vai embora. Até a bola eu tô perdendo. Olha aí, pessoal. Até a bola ele tá perdendo, não? Até a bola pro Bici, ele tá tão nervoso que até a bola ele passa por debaixo e perder, não? Não precisa pra bola pegar assim, mas a gente fica bonito. A voz, ele me pegou e eu conversando lá pra esse vídeo. Ei, Vitor. Eu tava aqui, ó, Vitor. Fazendo vídeo, eu tava aqui, ó. Quando eu olhei pra cá, eu falei, eu tava aqui, ó. Ainda quase que ele pega, hein? Quase que eu pegava ainda. Quase, quase, ó. Quase, quase, ó. Quase também, aí, ó. Pra um melhor goleiro, né, Vitor? O cara pensa que eu posso fazer vídeo com o Vitor? Venha fazer vídeo com ele pra vocês verem. Agora vai dificultar pro Vitor, hein? Não vai passar mais nada aqui no vídeo de volta na área. Vitor. Rapaz, se bem surpreso agora. Ó, pessoal, a bola pegou na tráfila. Meu Deus, parece. Quase que ela pegou, ó. Ah, não, Vitor. Assim é assim, lindo. Eu não fui deixar passar, não, Vitor? Você tá no ouvido, né? Não, moço. Tem que defender. Essa daí o cara fez pra merecer. Caramba, tá quanto já? Rapaz, essa aqui parece que é 200 já. Terceira vez que... Pegou desprevenido, hein, Vitor? Tá quanto já? Não pega aí, João. Não, não é eu, você. Vou tentar fazer o impossível agora, de cavadinha. Escutou? Não ouvi nada não, pessoal. Pulo! Ufa! Minha nossa senhora! O cara nunca tinha pego um gol de cavadinha na vida, bicho. Nunca, nunca, nunca. Sempre tem a primeira vez. Música 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 Agora como que eu vou te sair daqui, né? Música 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 Já deixa o like se você é daora Me segue no Insta Vitor 24 Hora